É isso aí, pessoal. Estamos nos últimos preparativos, porque vem aí a maior campanha deste ano de 2024. Pintando Sete, Gazim e Apai em 2024. E eu estou aqui na nossa Apai de Alta Floresta do Oeste, participando desse momento especial com os nossos alunos, que há pouco nós estávamos ali participando da reunião, entendendo todos os detalhes dessa campanha fantástica e grandiosa que beneficia a nossa Apai do município aqui de Alta Floresta. E lembrando você, amigo cliente, que está nos assistindo, que comprando acima de R$ 100, a Gazim se compromete em doar R$ 7 para a nossa Apai aqui do nosso município. Eu estou aqui com a nossa diretora e ela vai falar um pouquinho mais para nós da importância dessa campanha aqui para a nossa Apai de Alta Floresta do Oeste. Bom dia a todos. Estamos bastante empolgados, ansiosos e otimistas para conseguir bater essa nova meta. Isso significa muito para a Apai, para o nosso público, nossos alunos e as nossas famílias. E já de antemão queremos agradecer o envolvimento de toda a equipe da Gazim e convidar todos os funcionários e os pais para nos ajudar na divulgação dessa campanha, desse momento do ano tão especial que é o Pintando o Sete com a Gazim. Show pessoal! Lembrando que comprando acima de R$ 100, a Gazim doa sete para a Apai do nosso município. Não perca tempo, venha para a Gazim que a sua boa ação gera uma doação.